Curso de Gramática do Idioma Alemão Lição 1 Lektion 1 Vamos estudar primeiramente os pronomes pessoais sujeitos Existem nove pronomes pessoais no idioma alemão Primeiro Ich Eu Du Tu Er Ele Sie Ela Es Isso Se utiliza para se referir a coisas ou algo de um modo impessoal Exemplo Existe gut Isto está bom Existe in Berlin Está em Berlin Depois temos o via Nós Ia Vós O O si Eles Vocês e elas O si com o s maiúsculo Vocês Você É usado para se dirigir de um modo cortês a uma ou várias pessoas Sempre se escreve no plural Pessoal com a letra S Com a letra S Maiúscula Si 9 Há ainda o pronome impessoal man Significa se Que é usado quando se fala no sentido geral sem especificar uma pessoa Exemplo Man Man Wont Man Wont Gut In Berlin Man Wont Gut In Berlin Vive-se bem em Berlin Recapitulando então pronomes pessoais nós temos 9 Agora vejamos a conjugação do presente simples do indicativo no modo afirmativo Vejamos essa conjugação em alemão Há dois tipos principais de verbos Os verbos regulares e os irregulares Para conjugar um verbo regular só temos de remover a desinência EN e adicionar a sua raiz as letras restantes Vejamos então quais são essas letras Para a primeira pessoa IR adicionamos o E Na segunda pessoa DO Adicionamos o ST ou EST Na terceira pessoa do singular E A ZI ESMAN O T ou ET Na primeira do plural EN Na segunda T ou ET E na terceira EN Então Temos que ter o radical E adicionamos essas desinências Na primeira E Na segunda ST ou EST Na terceira do singular T ou ET Depois EN T ou ET E EN Na terceira do plural Ok? Então essa regra aqui é importante porque Ela permite identificar Se a palavra é um verbo Se é um verbo Através da Dessa terminação Dessas desinências finais Vamos a um exemplo No verbo Arbeiten Traque é trabalhar A raiz Arbeit E a desinência verbal é EN Arbeiten Veja como se conjuga Este verbo para se ter uma ideia mais clara Então o verbo Arbeiten Que é um verbo trabalhar Ele tem a desinência EN Sobrou Erbeite Arbeite Então nós conjugamos da seguinte forma Ich arbeite Du arbeitest E ZI ESMAN Arbeitet Arbeitet Se pronuncia Arbeite O E I Da A I Arbeite Mas Aqui como nós estamos Nos preocupando mais em aprender Do que Ter uma Uma bela pronúncia Vamos ler exatamente conforme está escrito Arbeite Arbeitet Então veja que está colocada aqui As desinências Finais Finais Que nós havíamos Estudado já no início Ali Então Ich arbeite Du arbeitest E ZI ESMAN Arbeitet VIA ARBEITEN VIA ARBEITEN VIA ARBEITEN VIA ARBEITET VIA ARBEITET VIA ARBEITET VIA ARBEITET VIA ARBEITEN Os verbos com estas características Portanto Regulares Serão marcados com um R Para diferenciá-lo dos irregulares No decorrer deste curso Estudaremos os verbos irregulares Em cada uma das lições Nesta vamos estudar o verbo irregular SEIN 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 Que equivale ao verbo ser E Estar Ou estar em português Vamos conjugar então o verbo sein Ser Estar Ich bin Du bist Er Sie Es Man Ist VIA SIND IA SEIT SIE SIND SIE SIND Vejamos agora a conjugação do verbo Vejamos agora conjugações de verbos Nesta lição vamos estudar a conjugação do verbo VONEN 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 Que significa morar Observe a colocação das desinências que nós estudamos no início Ich wohn Ich wohn Du wohnst Du wohnst Er Sie Est Man WONT WONT VIA WONEN IA WONT SIE ZI WONEN WONEN Observe as desinências finais Na primeira E Todo dia GUT ABEN GUT ABEN GUT ABEND BOA TARDE BOA NOIT GUT NACHT GUT NACHT BOA NOIT DANGT Até a próxima lição Até a próxima lição TEM O TEM ESSEN TEM